Olá amigos que acompanham o Vajota Notícias, hoje sábado, 29 de abril, mostrando a movimentação de pessoas, na sangria, a gente está mostrando para vocês que acompanham as nossas redes sociais, aqui pelo Vajota Notícias, no Youtube, olha a imagem, o tempo hoje até o momento sem chuva, as pessoas estão vindo aqui tomar aquele banho, registrando esse momento especial que é a sangria do nosso majestoso Paulo Sarazá, que nas últimas 24 horas teve um aumento de 12 centímetros e está marcando 48 centímetros contados da cojé na lana de sangria, várias pessoas chegando nesse momento, mostrando a imagem, pessoal chegando aqui nesse momento, mais gente chegando, acompanhando aqui o espetáculo da natureza, que continua aumentando o número, aumentando a sua sangria, a gente está mostrando aqui pelo Vajota Notícias, e a gente está mostrando aqui no Brasil, e a gente está mostrando aqui no Brasil, olha aí galera, ativa o sininho, para você receber nossas notificações, e trazer os vídeos que a gente vem mostrando para vocês, não só do Araras, só acompanhando esse espetáculo para a natureza, fala aí um pouco aí desse momento, estamos aqui no Vajota Notícias no YouTube. Boa tarde, está bom tarde, boa tarde todos os amigos do Vajota, é um prazer muito grande a gente estar aqui, eu que passo a semana em Sobral, a trabalho, né, se dá semana eu passo para o Vajota, chegar aqui e desfrutar de uma beleza dessa, é uma sensação indestrutiva, um prazer imenso. Muito obrigado por você participando aqui do nosso canal no YouTube, no Vajota Notícias, um abraço a todos. Então, portanto, você que acompanha o Vajota Notícias, está aí, ó. Então, para você que acompanha o Vajota Notícias, está aí a movimentação, ó, sabadão. Abraço a você de Sobral, que acompanha aqui as informações do Vajota Notícias, abraço a todos os nossos seguidores de toda a região. Gravando aqui as pessoas vindo aqui, a família, vocês são de onde? São de Vajota, você é de Vajota, todo mundo, ó, cidadão, só não conhecia eles. Tudo bom, estamos aqui ao vivo, mostrando aqui para vocês que acompanham Vajota Notícias.